A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. No domingo 21 de maio, a comunidade São Cristóvão homenageou seu padroeiro com uma grande festa em Tapes. De acordo com a tradição católica, São Cristóvão é considerado o protetor dos motoristas. Durante o evento, foi realizada uma missa festiva na Capela São Cristóvão, uma procissão motorizada que reuniu centenas de motoristas pelas ruas da cidade, além de diversas festividades. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.